A oitava reunião de 2014 da Comissão de Constituição e Justiça teve 46 projetos em pauta. Destes, 36 entraram em discussão. Nas mensagens do Poder Executivo, o projeto que aprova crédito especial, alterando o vigente orçamento geral do Estado, foi aprovado. O objetivo é aprovação de crédito especial ao vigente orçamento do Instituto Ambiental do Paraná no valor de R$ 4.230.000. O valor será destinado a atender despesas com a desapropriação de terreno para a implantação do Parque Estadual Vitório Piaça, no município de Pato Branco. Uma área total de mais de 107 hectares. O local conservará uma reserva importante de Mata Atlântica, localizado próximo à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e de uma instituição de ensino privado, e também servirá como base de pesquisas científicas para o curso de Ciências Biológicas. É competência do Governo do Estrado propor projetos para criação de créditos especiais. O projeto cumpre todos os requisitos legais e constitucionais. Não viola a Lei nº 101.2000. E aponta, inclusive, a fonte do superávit financeiro apurado na fonte 258, diretamente arrecadados na utilização vinculada. E opina-se pela aprovação do projeto, presidente. Também aprovado o projeto do Poder Executivo, que dispõe sobre cargos e carreiras dos servidores na estrutura organizacional da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. E projeto que fixa, a partir do dia 1º de maio de 2014, valores do piso salarial no estado do Paraná e sua política de valorização também recebeu parecer favorável. Neste ano foi ampliada até a discussão com mais entidades que fazem parte dessa representatividade em relação aos trabalhadores, em relação aos empresários. E esse valor foi pactuado com essas reuniões. Por isso, da mensagem do governador a esta Casa de Leis, nosso parecer é pela constitucionalidade, parecer pela aprovação, senhor presidente. O projeto de autoria do deputado Rasca Rodrigues, que dispõe sobre a presunção da comercialização de solvente como gasolina automotiva, foi aprovado. E a campanha sobre guarda responsável de animais domésticos no Paraná também segue a plenário. Os projetos em segunda discussão, foi aprovado de autoria do deputado Pedro Lupion, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis estaduais. Isso é uma responsabilidade da Assembleia Legislativa, nós fazermos a consolidação das leis estaduais. E isso está previsto na Constituição Federal, está previsto na Constituição Estadual e previsto no nosso regimento. Foi uma falha que nós percebemos quando da comissão que analisou e fez as propostas de mudança no regimento interno, que foi apresentado ontem o relatório final. É um dos únicos estados que ainda não realiza isso. Então, é um projeto de lei assinado por mim, com a anuência de todos os membros da comissão especial e vai nos dar muito mais objetividade e transparência nos projetos de lei aprovados na Assembleia Legislativa, que ao fim de cada legislatura, se elabora um compêndio de legislação, revogando aquelas que foram revogadas e incluindo as novas legislações.